Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo ele reagirá Kaigaku, Raio Negro, do AniRap, que foi hoje a música que ele lançou. Estou muito curioso, será que vai ter alguma referência à música do Okabe? Que ele tinha feito uma música que era Zenitsu contra o Kaigaku e lá o AniRap interpretou esse personagem, né? O Kaigaku. Que é um tremendo desgraçado mesmo. Mas é assim, porque eu acho que ele é um personagem de tradição e não acho que ele seja um personagem ruim, é aquele personagem que dá muito ódio. Deve ter pego no vídeo um estouro que deu em algum lugar. Estranho. Mas ok. Enfim, o título Raio Negro acaba combinando bastante, já que justamente meio que é isso que acaba sendo o Kiki Jutsu do Kaigaku, por assim dizer. Logo depois que ele se tornou um Ani, respiração ao trovão, mas Kiki Jutsu, Raio Negro, sabe? Enfim, eu estou muito curioso mesmo para saber como ele vai interpretar essa música, porque o Kaigaku é um personagem assim, que a forma assim dele falar é muito assim única, eu diria. Mesmo que só tenha isso aqui assim mesmo dele no anime, se ele traz aquela voz assim com mais desprezo mesmo, sabe? No mangá, obviamente né, só está escrito ali, não tem áudio nem nada, mas ainda assim ele sempre fala frases desprezando bastante. É de uma maneira muito única, sabe? Eu gosto muito que no anime, tanto no original quanto dubado, caiu muito bem a dubagem do personagem, uma coisa assim com bastante desprezo. Então eu quero muito ver como o Oni Heavy vai interpretar esse lado do personagem, esse desprezo que ele carrega pelo Zenitsu. Então vamos ver, porque estou realmente meio curioso. Só peço para que, por favor, se inscrevam no canal e comente aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga na próxima quarta e quinta, que são os dias que eu foco em trazer pedidos de vocês, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já. Yo, estou passando aqui para recomendar a Yusine para vocês. Para quem não está ligado, é uma plataforma feita para assistir diversos filmes, séries, animes, desenhos, tudo isso em HD. E sabe qual é o melhor, velho? A plataforma é simples. Ainda bem que a pessoa está propagando, porque o aplicativo que eu estava usando morreu, né? Parou de funcionar, motivos, não sei. Aí estava procurando em algum outro lugar para assistir série. Meus pais estão mortos E eu entendi que o mais importante é sobreviver Cresci num templo com a regra imposta Jamais sair ao anoitecer Porque tem demônios que devoram sua carne Eu não acreditei Até eu encontrar Seu demônio, eu invoro, não me mate Me leve ao tempo Que eu possa te poupar E eu entreguei É um deles Não pensar em se salvar Restrigue o mês Desculpa mais É a sobrevivência que vem Em primeiro lugar O que mais me dá raiva é ver que você só consegue fazer a única técnica que eu nunca aprendi Sim Sim Se não me mangui Oh Yeah Hele Hele Now re O que é que eu acabei fazendo cocô de bolo? O que é que vai fazer? Não é vergonhoso se curva, pois enquanto estiver vivo, poderá vencer. Não, 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 não. Quando os raios erros surgirem, vai iluminar a escuridão. Eu não me arrependo do que eu escolhi, pois enquanto estiver vivo, posso brilhar como um trovão. Do outro lado, eu estarei de pé enquanto eu nascer. Deixei de seu Kaikaku, patrimônio do Zayou, mas hoje tem o poder pra vencer. Ok, foi um ótimo refrão. Conferência e a música do Okabe. Esse filme realmente foi, né? Agora você tem coragem e abre sua boca pra ousar me responder. O nosso mestre morreu, quer que eu te fale a verdade? Eu não me importo, acho bem feito, hoje mais será você. Afinal todo mundo vai no reino dia, você não é uma exceção. Agora eu com medo que eu senti naquele dia. Você nem nada além de um grão. O corpo é rasgado diante, avançando o raio. A moção que tem, veja naquele lugar e me enganei. Eu estou mais especial do que você. Especial que todos vocês. Se não me favorece, então certo. Se não me favorece, é porque está errado. Eu estou sendo melholo no aquele velho. Eu sei que nós dois íamos acertar o raio. Eu não vou morrer. Não tão facilmente. Essa forma do trofão. Ok, técnica do personagem, ó. Hoje vai iluminar a escuridão. Eu não me arrependo do que eu escolhi. Por se parte eu te me piso. Posso brilhar como um troféu. Entre um solo. Eu estou errado. Me folhei. Me odulando. Eu esparei de pé. Enquanto a lua nasceu. Deixei de seu kai kaku. Caldemônio dos anjos. E hoje tem o poder pra vencer. E vaição como um irmão. Eu sou como um irmão. Que segue então nenhum só pau. Entre a luz da escuridão. Escolhi o viver do meu modo. Entre um sérgio. E o errado. Escolhi o do lado. Eu esparei de pé. Enquanto a lua nasceu. Deixei de seu kai kaku. Caldemônio dos anjos. Hoje tem o poder pra vencer. Hummm. Sinaltei. Enfim. Nossa. Eu gostei bastante dessa música. Eu gosto muito da maneira como ele justifica as ações do kai kaku. Porque é como o personagem age. Sempre a questão da sobrevivência. A sobrevivência acima de tudo. Desde as primeiras questões lá com o. Com o Gyo Mei. E depois com as questões com o Jigoro. Depois ali o confronto contra o Koshibo. Confronto contra o Zenichi. Sempre por sobreviver. Ele inclusive trazendo dessa forma. Ele não passa aquela raiva mesmo. Que a gente acaba sentindo lendo o mangá. Sabe. Porque no mangá não. Ele trata bastante questão da sobrevivência. Mas parece que nunca está justificado o suficiente. Diferente da música. A música passa outra visão. Sabe. Que seria a visão do personagem mesmo. A música nos deixa entender que. Está justificado as suas ações. A gente sente isso pela música. Claro. Eu sei que não está né. Mas o que a música passa. Porque a visão do personagem é essa. Isso é uma prova de que essa música é realmente. Ótima. Excelente. Muito boa de fato. É porque a música consegue trazer assim. Essa ideia do personagem. Que parece ser muito real. Sabe. Tudo por sobreviver. Independente do que seja. Mas a música traz. E passa essa sensação assim. De que está justificado. Tudo que ele fez. Entende. Tudo por essa questão sempre de sobreviver. A qualquer custo. Sabe. É isso que como eu falei antes. Que prova que essa música aqui. É realmente ótima. Excelente. Muito boa. Enfim. Obrigada bastante. Que ele trouxe algumas técnicas ali. Do personagem. Mais para o final da música. E eu acho muito interessante. Como ali no refrão. Ele traz. Que o Kaigaku morreu. Para nascer o demônio do raio. O que acaba. Chamando bastante atenção. Até né. Porque foi. Foi isso que acaba. Acontecendo. Porque. Assim. É. Não. É literalmente isso que acaba acontecendo. Ele continua sendo ali o Kaigaku. Quer dizer. Na verdade. Teorizei agora. Quer dizer. Não é que eu teorizei. Talvez eu tenha encontrado um furo. Não sei. Porque. Os Unis. Eles. Sempre. Criam novos nomes. Usam novos nomes. Mesmo até o Kokoshibou. Deixou o Michikatsu de lado. Para ser o Kokoshibou. E o Kaigaku. Não lembro. Se ele realmente. Fala que ele tinha outro nome. Ou só que ele era um demônio do raio. Porque faria muito mais sentido mesmo. Com a música. Porque ele. Deixou de ser Kaigaku. Para ser o demônio do raio. Talvez ele traga algo assim. Na conversa com Zenitsu. Porém. Eu não me lembro. Enfim. Eu gosto muito. De começar a primeira música. Tanto ali. Do Kaigaku. Quanto do Gyomei. Que trata ali. O fato de que. Ele. Era um dos órfãos. Que foi adotado pelo Gyomei. Nem nas músicas dele. Traz exatamente essa questão. Deixa assim. Claro. Sabe. Claro. Não tem porque né. Porque é. Logo ali. Que o Kaigaku. Trai ali. O Gyomei. E as crianças. E entrega eles. Para o demônio. Para que ele possa sobreviver. Acaba a relação deles ali. Mas. É. Porque realmente. A primeira música. Que eu vejo citar ali né. Porque ele traz ali. Mestre Gyomei. Se eu não me engano. Acho que foi mesmo. Mestre Gyomei. E daí quem sabe. Pelo menos o nome dos pilares. Já pensa. Hum. Mestre Gyomei. Quem escutou assim. A música do Okabe. Por exemplo. Que ele fez sobre o Gyomei. Já consegue. Matar a charada né. De onde que saiu o Kaigaku. Hum. Gosto muito como ele também. Traz aquela questão. Lá nisso. Que os pais dele foram mortos. E tudo. E foi lá que ele aprendeu sabe. A sobrevivência acima de tudo. De certo modo. Ele até traz bem rapidinho. Mesmo aquela. Hum. História lá. Do Gyomei. Porque. A gente vê isso no mangá. Sendo assim também ó. Sabe. Aparece ali. Só fala. Via com. Oito. Nove. Crianças ali. Órfãos. Cuidava delas. Um dia um saiu. E entregou para os demônios. Foi basicamente isso. Hum. Outra coisa que me tinha bastante atenção também. É a presença do Kokoshibou. Aqui nessa música. Até foi o Okabe. Que fez esse personagem. Até. Eu jurei. Que. O. Martin. Apareceria fazendo. O Kokoshibou. E possivelmente o Okabe. Fazendo. O Zenitsu. Até porque ele faz bastante referência agora. Mas para o final. Olha. Principalmente aí. Depois do primeiro refrão. A música do Okabe. Que é Zenitsu. Contra o Kaigaku. Deve pensar. Talvez o Okabe. Apareça. Ali para aquela discussão. Ali né. Do Kaigaku. Zenitsu. E realmente foi né. Enfim. Mas não. Foi o Okabe. O que também é muito bom. Dependente. Se fosse o Okabe. O Marquinho. Eu gostaria bastante. Tipo. Eu gostaria muito. Se fosse o Marquinho. Mas gostei muito. Mesmo assim. Sendo o Okabe. Porque eu já vi. Os dois. Fazendo esse mesmo personagem. Mais de uma vez. Então é uma questão de imersão. Muito boa. Sabe. Eu acho que. Eu até prefiro mesmo. O Okabe. Fazendo o Cocô Chibou. Porque além. Do tom de voz. Comentar. Cominar. No caso. Quando eu paro. Para pensar na voz. Do Marquinho. Com algum. No Lua Superior. Eu sempre lembro mais. Do Dolma. Por mais que eu acho. Com o Cocô Chibou. Também encaixa mais. Mas eu acho que. Eu vi mais. O Marquinho. Fazendo o Dolma. Mesmo. Do que o Cocô Chibou. Enfim. Eu gosto muito desse refrão. Eu gosto como ele é marcante. Esse aqui até. Já entrou. Um pouco mais diferente. Das músicas mais atuais. Do Unrap. Por exemplo. Ali ele traz bastante. O refrão. Principalmente ali no finalzinho. Onde tem o refrão. Aí tem uma partezinha ali. Que não é do refrão. Aí já entra o refrão novamente. Ultimamente as músicas. Não só do Unrap. Mas de muitos canais. Em geral. Andam usando tipo. O refrão assim. Uma. Duas vezes assim. No máximo. Ou então repetem. Só quando aquele refrão assim. Bem curtinho. E deu. Aqui não. Aqui é um refrão grande. E ele acaba repetindo. Até que. Bastante gente. Para para analisar. Eu gosto bastante. Como o Unrap. Consegue trabalhar muito bem. Em cima de um personagem. Como o Kaigaku. Porque. Por mais que ele até. Tem assim. Ele fala assim. Bastante coisa. Mas não é nada. Tipo. Uau. Sabe. Ainda assim. Um personagem. Com pouca coisa. Dá para fazer uma música sobre ele? Dá. Mas eu. Não esperava que fosse realmente. Dessa forma. Eu achei que talvez fosse uma música. Até bem mais rapidinha. Sabe. Então essa música. Foi ótima. Com certeza. Vai para o meu play de músicas favoritas. Inclusive. Não vejo a hora de decorar essa música. Porque olha que música boa. Essa aqui. Eu gostei muito. Enfim. Então o vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo. Aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.